A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpó. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Ambrósio, que se encontram descritas nas páginas 136. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 3 – O Cristianismo e o Mundo A quase todos os grandes padres da Igreja Ocidental se pode conferir o mesmo título de Romano Autêntico, que já se deu a Ambrósio, o poderoso bispo de Milão, a qual a tradição atribui a criação do hino litúrgico. Ambrósio era natural da Galha, da mais romana das províncias romanas. Em Deofitis Ministrorum, apresenta um sistema bem organizado, quase em parágrafos, da conduta moral do clero. Aplicação razoável da moral estoica do Deofitis, de Cícero. Ambrósio era o primeiro a obedecer aos seus próprios conselhos. Sabia reunir imperialismo eclesiástico e dignidade sacerdotal, tão bem como um senador romano sabia reunir política de anexação e dignidade humana. Grandes quadros nas igrejas do catolicismo pós-tridentino representam a cena em que Ambrósio, recebendo em Milão o imperador Teodósio, culpado de assassínio, lhe nega a entrada na Basílica. Ambrósio era mais homem de ação do que escritor. Nisso também é romano. Ambrósio era mais homem de uma Alemanha. Obrigado.